VAMO QUE VAMO GRUPO REBENQUE TAMOS CHEGANDO E BEM LOUCO PURVANEIRA Ele cordeou na gadeira, puxa esse pole Que eu sei que não é mole, animar a povadeira A mulherada é bonita e é por moda Já estou toda cheirosa, louca pra dançar vaneira Eu tô chegando, já vem doido por testança Me atraco na percanta e me vou para o salão Eu tô chegando, já vem doido por testança Me atraco na percanta e me vou para o salão Pute esse pole, gaqueiro, chega de manha Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Pute essa gaita numa vaneira baguala E mostra pra moçada o balanço da vaneira Pute esse pole, gaqueiro, chega de manha Me toque uma bem boa no estilo da fronteira Pute essa gaita numa vaneira baguala E mostra pra moçada o balanço da vaneira